É galera, tivemos uma intempéria aqui com a nossa S1000RR, olha Fui lavar ela aqui ontem A quantidade de Batida de pedra que a gente tomou na frente da moto, cara Não sei se vai pegar aí com a câmera, olha Chegou a A pegar na bolha, cara Dos dois lados, ó Meu amigo Tem a manete aqui, eu tava olhando, pegou pedra aqui também Meu amigo, foi uma chuva de meteoro Olha isso E não foi arranhado pequeno não, cara Foi bem fundo, olha isso Até aqui pegou, aqui, olha Paralama, bengala, olha A pedrada que tomou aqui na bengala, cara Eu acho que se não fosse protetor de radiador Essa moto tinha até furado esse radiador, cara Mas problemas à parte Vamos remover as duas carenagens aqui Vamos levar na melhor oficina que tem aqui em Macaé Que o Noob confia pra fazer o reparo E vamos ver o que que dá Até no farol aqui pegou Sacanagem, né Vamos desmontar a motoca Pra retirar essas duas carenagens aqui É só remover o retrovisor e a bolha Já volto com vocês com ela desmontada Vamos levar lá na oficina E vamos voltar com o resultado aqui pra vocês Vídeo curto e rasteiro Mostrando o dia a dia aí As intempéries aí da nossa S1000RR Vamos que vamos Aqui, galera, já tirei a bolha A bolha são os quatro parafusos que vão aqui Pra tirar essa peça aqui Tem um parafuso Torx aqui embaixo Um de cada lado Tira a tampinha Vai aqui na cobertura do painel Pra retirar o conector dos piscas Que já saiu Pra tirar ele é só apertar aqui com a chavinha E empurrar pra cima que eles saem Agora é tirar o retrovisor São dois parafusos aqui por baixo Já tirei esse aqui Depois eu vou tirar esse daqui também A gente já consegue remover as laterais aqui Do nariz da motoca Agora já tiramos um lado Vocês podem ver É só a travinha Travinha um, dois, três Embaixo o parafuso E tem mais uma trava aqui na lateral Essa borracha aqui do De amortecer De amortecer os retrovisores São fixos Lado direito E esquerdo Bacana, né? Nos Estados Unidos Vendo essa peça aqui Em fibra de carbono Que eu tô pensando em trazer Já que ela deu uma machucadinha aqui A gente já bota uma De fibra de carbono Bota a carbono aqui Aqui E lá na No monoposto Vamos ver A peça já tá aqui, ó Vamos ver se dá pra ver melhor Na luz, ó Olha isso Olha a profundidade do buraco, cara Meu amigo Regaçou mesmo, cara Acho que o código da cor já vem aqui, cara Vamos ver O colorista lá da loja vai saber dizer Agora Além da dianteira aqui Ainda deu uma Uma pegada aqui na lateral Mas na lateral foi bem pouco, cara Não vou nem mexer, não Onde foi? Foi aqui, ó Pegou aqui também, ó Não mole não, cara Aqui, ó Cara, fez um buraco na minha lanterna, cara Não tem jeito, meu irmão Tá na rua Tá sujeito a esse tipo de coisa Aqui eu acho que eu vou dar uma lixada depois Na bolha Vou comprar uma bolha nova Aqui, ó Deixa eu dar uma lixinha aqui Aí, galera Pra bolha que tá arranhada Aqui que eu tô fazendo, ó Lixinha 2000 Com água Passa aqui no No risco, ó Já reduz bastante Aqui, ó Vou Fazer aqui Que eu tô com uma mão só Daqui a pouco eu volto com o resultado Aí, fica a dica Pra quem tá com a Com a bolha arranhada Ficou uma marquinha bem leve aqui Eu vou dar mais uma lixadinha Mas a dica é essa, ó Pega uma lixinha 2000 Mole a peça Dá uma lixada Vai ficar meio opaco Depois você vem com uma pasta de polir Eu tô usando aqui o V40 da Vonix Tá uma bagunça danada aqui, mas Tô usando o V40 da Vonix Com essa espuminha Depois eu só vim dando O brilho, ó Faz a bolha ficar zerada A ideia é lixar até Sair essa marca Da pedrada Dica bacana, né É isso aí Aí, galera Já deixei a nossa peça aqui na Esteticar Já achamos o Código de cor aqui na Na máquina de fazer tinta Botou o cinto aqui também Pra quem tem uma S1000RR preta aí Código de cor MW46 A gente procurou Por M46 Que é o que aparece Na maioria dos sites aí Não achou Por sorte Achamos um site aí Da gringa Mostrando o código MW46 Que é o preto É o Black Store Metallic Da BMW É isso aí, galera Vamos pra casa Falou que assim que estiver pronto Ele entra em contato com a gente Aí pra gente vir buscar É isso aí, galera Grande abraço MW46 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 Obrigado.